Lembrando os torcedores do Popote, vocês nunca jogaram com 60 mil pessoas no estádio. Ah, mas eu não tenho estádio para 60 mil. Problema de vocês. Problema de vocês. Vocês têm um para 45 e não querem. Querem jogar num chiqueirinho, num estádio velho, de gramado ruim, sem drenagem. É o que vocês dizem que tem. Caiu na ilha, está morto. Pronto, se vocês querem isso aí para vocês, é um problema de vocês. Nós vamos, sim, invadir a ilha. Se são 3 mil ingressos, compramos 3 mil ingressos. Parabéns para a torcida do Vozão. E a briga agora é grande. Agora, quem for podre, que se quebre. É, pessoal. Chiqueirinho, estádio velho e gramado ruim. Vamos debater aí essas falas do poderoso chefão... Chefão não, Vozão. Ai, senhor, não, não, não. Não é chefão não, é Vozão. Eu não sei porquê, quando eu conheci esse canal, eu conheci esse canal, alguém enviou para mim via Twitter, não, foi Instagram, alguém enviou. Olha, Linese, esse cara aqui está falando mal do esporte. Aí eu fui olhar, já tem uns dias isso, né? Daí eu fui olhar, desde então virei fã desse velho. Ele tem vídeo que ele aparece de barba branca, cabelo branco, agora ele está com barba preta, cabelo tacareca igual a mim. Agora, eu já não sou fã desse velho, sou fã desse careca. Poderoso Vozão. Se você estiver vendo esse vídeo, ó, sou seu fã, hein? Sempre estou aí vendo seus vídeos, hein? Vamos falar sobre essas falas do poderoso Vozão neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Já quase temos aí esporte e Ceará pela grande final da Copa do Nordeste, né? Como vocês viram aí, o poderoso Vozão, que chama-se Selmo Camargo, baixou a lenha no estádio da Ilha do Retiro, tá? Mas olha só, galera, antes de continuar aqui o vídeo, aqui nos comentários, por favor, cara, por favor, vamos respeitar o Selmo, tá? Nada de filho disso, filho daquilo, respeita. Ele é um torcedor fanático, assim como eu e com você. Você é torcedor do esporte, do Fortaleza, do Bahia, do Ceará, que porventura está vendo esse vídeo. Ele é um torcedor igual a gente, galera. Então, sendo torcedor fanático, ele tem todo o direito de falar as groselhas dele, Então, respeito com o Selmo, que já apareceu aí no canal de barba branca, agora está de barba preta, já apareceu com cabelo, agora está careca. Chama ele de careca. Esculhamba, dizer se careca não entende nada no futebol. Pronto, chama ele de careca. Mas, enfim, grande abraço, Selmo. Que o poderoso Vozão cresça cada vez mais e você continue aí fazendo o seu trabalho no Ceará, tá? Falando nisso, galera, o poderoso Vozão, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está beirando aí quase os 300 inscritos. Então, você, torcedor do Ceará, segue o rapaz, vai lá. Poderoso Vozão no YouTube, tá? Ou então, aqui na descrição do vídeo, na descrição, tem o link do canal do Selmo. Dá essa chance aí para ele. Vamos ver se o cara chega aí a mil inscritos, porra, tá? Ajuda aí. Nós estamos começando o mês de maio, né? Vamos ver se em maio ele chega aí a mil inscritos. Se eu puder ajudar com este link disponibilizado aqui para você, torcedor do Ceará, seguir o Selmo, você vai ajudar aí. Mais uma amiga aí na mídia, tentando a sorte aí na mídia independente, tá? Bom, olha só. O Selmo falou que a Ilha do Retiro é um chiqueirinho, estádio velho e gramado ruim. Muito bem. Eu vou começar pelo mais fácil de responder. Gramado ruim. Sim, a Ilha do Retiro sempre teve um gramado ruim. Essa é a verdade, tá? Eu arrisco a dizer que entre o gramado dos Aflitos, do Arruda e da Ilha do Retiro, muito possivelmente o gramado da Ilha do Retiro é o pior dos três. Já teve momentos que o Esporte contratou aí algumas empresas que elas conseguiram manter o gramado com uma qualidade excelente. Inclusive, teve até campeonato brasileiro da Série A que a Ilha do Retiro foi eleita um dos melhores gramados no Brasil naquela época, né? Eu me lembro como se fosse hoje o Esporte... Já tem uns anos isso, tá? O Esporte contratou uma empresa que foi a mesma empresa que cuidou do gramado da Vila Belmiro. Então esses caras foram lá pra Recife, fizeram um trabalho excelente. Nesta temporada, já no passado, né? O Esporte conseguiu ter um dos melhores gramados do Brasil, por incrível que pareça. Mesmo caindo chuva, tudo. Mas não é o que está acontecendo com o Esporte na atualidade, né? Realmente o gramado da Ilha do Retiro tem todos esses problemas, né? Que a gente já sabe. O estádio foi construído na região de Mangue, lá atrás, né? A Ilha do Retiro é um estádio de 85 anos, galera. Então, porra, você queria o quê? Que o pessoal lá, 85 anos atrás, tivesse a tecnologia que a gente tem hoje pra saber que a maré é alta, a maré é baixa, Mangue, Carangueja e tudo. Os caras viram um terreno ali de bobeira e construíram o estádio, pô. É assim que funciona, tá? Agora, realmente, o gramado da Ilha do Retiro só vai ter... Assim, o gramado da Ilha do Retiro, cara, ele só vai melhorar se o Esporte levar pra frente, de verdade, o projeto Retrofit, que seria uma remodelação geral do estádio, sem derrubar o estádio, sem construir o novo, uma remodelação da estrutura que já existe e dando uma levantada no gramado da Ilha do Retiro. Levantar o gramado da Ilha do Retiro, tá? E aí sim, com um gramado novo, com uma suspensão, enfim, os engenheiros sabem o que vão fazer, aí sim podemos ter um gramado totalmente operacional. Ou então, se o gramado da Ilha do Retiro fosse sintético, mas eu prefiro grama natural, né? Relva natural, então eu acredito que a melhor solução seria levantar o gramado da Ilha do Retiro. Pra levantar o gramado da Ilha do Retiro, tem que levantar os lances de arquibancada, enfim, é um trabalho mais problemático, né? Mas se pode fazer com o Retrofit, tá? Então vamos ver se o presidente Yuri Romão consegue levar pra frente o Retrofit do Esporte, né? Pra ver se em 2024, 2025, a gente inicia essas obras e o Esporte possa ter um gramado filé pro futuro, tá? É claro que essa obra do Retrofit duraria uns dois anos, tá? A Ilha do Retiro teria que ficar parada uns dois anos e a gente jogaria na Arena Pernambuco, tá? No vídeo, nesse vídeo aí do Selmo, eu coloquei pra vocês um trechozinho, né? Ele fala que nós temos um estádio de 45 mil lugares e não queremos jogar lá. Talvez o Selmo não saiba, né? De algumas informações, mas a Arena Pernambuco não é do Esporte, né Selmo? A Arena Pernambuco é do Estado, isso eu acho que você sabe, né? Pra gente abrir um jogo na Arena Pernambuco, temos que pagar o estádio, o custo de manutenção do estádio, o custo de abrir as portas pra um evento e tal, que esse custo seria muito pago, seria pago se realmente o Esporte quisesse mandar o jogo na Arena Pernambuco e se o Esporte mandasse o jogo lá, seria vendido os 45 mil ingressos da Arena Pernambuco, não tenho dúvida nenhuma. Porque vocês do Ceará poderiam colocar um pouco mais de pessoas lá, não é assim como nós colocamos. Eu acho que o Esporte chegou a colocar 4 mil, 5 mil pessoas no Castelão, porque o Castelão público foi de 59 mil, né? Mais ou menos beirando 60 mil, então o Esporte tinha direito a 10%, que era 6 mil. Então eu acho que chegaram aí uns 4 mil e 500, 5 mil torcedores do Esporte pro Castelão no jogo da semana passada. O Selmo reclama que só deram 3 mil ingressos pra torcida do Ceará, porque a capacidade máxima das máximas da máxima da Ilha do Retiro hoje é 30 mil, pô. É 28, 30 mil. Então se o estádio só pode ter 30 mil torcedores, Selmo, 10% são 3 mil, companheiro. Então por isso que só liberaram 3 mil ingressos pra torcida do Ceará. Se compraram tudo e vão estar na Ilha do Retiro na quarta-feira, ótimo. Venham torcer pelo time de vocês, tá? Aí ó, a questão da Arena Pernambuco, o Esporte não quis jogar na Arena, a torcida não quis. Porque a torcida e o clube entendem que a Ilha do Retiro é um caldeirão, cara. É tipo um presidente Vargas, entende? A torcida fica ali em cima, junto, em pé, ali, sufocando, deixando o adversário atordoado. O grito de guerra da torcida ecoa forte. Os jogadores do Esporte se motivam. É diferente, cara. É uma armadilha pro adversário, tá? E vocês do Ceará, vocês sabem disso. E por isso que vocês estão evitando a todo custo jogar na Ilha do Retiro. O problema não é o gramado, não. O problema da Ilha do Retiro não é o gramado. Vocês estão com medo de jogar na Ilha do Retiro. Essa que é a realidade. Porque semana passada choveu no Recife, na quarta-feira. Choveu no Recife. E o que, sabe o que foi que aconteceu? Eu falei que o Curitiba jogou, que o Ceará jogou com o Esporte. Não foi quarta-feira passada, foi retrasada, né? Na quarta-feira passada o Esporte jogou com o Curitiba pela Copa do Brasil. Choveu na noite anterior, na terça-feira e tal. E o gramado da Ilha do Retiro na quarta-feira da noite estava totalmente operacional. Esporte e Curitiba jogaram. O Esporte gol de 2x0. Você viu, Selmo? Você aí do Ceará, do Poderoso Vozão, tudo. Vocês viram o Curitiba reclamando do gramado? Vocês não viram, né? O Curitiba perdeu e foi embora. Perdeu e foi embora. Mas o Curitiba empatou com o Esporte em 3x3. Olha como é a mentalidade do... Veja como é de clube para clube, né? O Curitiba empatou com o Esporte de 3x3 lá no Conto Pereira. Não ouvi um ai do Curitiba reclamando que iam jogar na Ilha do Retiro. Um ai eu não ouvi. Eles vieram para a Ilha do Retiro, dignamente jogaram, perderam de 2x0, foram embora e seguiram a vida deles. Vocês do Ceará ganharam da gente de 2x1 no Castelão. E desde esse dia até hoje, o momento que eu estou gravando esse vídeo, segunda-feira, dois dias antes da final, vocês falam do gramado da Ilha do Retiro. Já tentaram interlitar a Ilha, já tentaram tirar o jogo da Ilha, falam do gramado da Ilha. Puro medo. Porque no fundo vocês sabem que o time do Ceará vai ser coagido dentro da Ilha do Retiro. Que a torcida vai fazer pressão, o Esporte vai para cima. O medo do Ceará, na minha opinião, é tomar 3x4 do Esporte na Ilha do Retiro. E voltar, ó, de cabecinha baixa. Então, gramado não é o problema. Até porque, vocês estão pensando, se chover, meu irmão, se chover é demais, né? Enfim. Depois ele falou, estádio velho. Sim, a Ilha do Retiro é um estádio de 85 anos, companheiro. Você queria que fosse o quê? Não dá, é um estádio velho, sim. Além disso, também, eu reconheço que gestões passadas que passaram pelo Esporte, negligenciaram um pouco com a Ilha, foram negligentes um pouco com a Ilha do Retiro, né? Faltou um pouco de carinho de alguns presidentes. Não sei se era falta de visão no futuro, não sei se era falta de dinheiro, ou falta de vontade mesmo de melhorar a Ilha do Retiro, né? Pode ter sido qualquer uma. Mas, a verdade é que se a Ilha do Retiro chegou no estado, que está um pouco acabada, né? E olha que o presidente atual anda fazendo umas remodelações, já trocou cadeiras, tal, ou em torno da Ilha do Retiro, a sede do clube. O clube, tal, né? O clube em si está tendo partes novas. Enfim, está tendo muitas reformas aí na Ilha do Retiro. E com a gestão agora do Yuri Romão. Mas, enfim, a Ilha do Retiro realmente é um estádio velho que necessita passar por um retrofit. Mas, é a nossa casa. É melhor ter um estádio, como a Ilha do Retiro, do que jogar de aluguel na Arena Castelão. Essa que é a mais pura. Eu prefiro viver na minha casa própria, humilde, do que alugar uma mansão da onde bacana, quando nada daquilo é meu. Se o estado do Ceará endoidar o cabeção e disser, não, Ceará, vocês não vão jogar no Castelão, não, porque eu vou alugar para a igreja. Vai ter culto. Vocês vão jogar no Presidente Vargas, ou onde vocês quiserem. Se o estado do Ceará disser assim, não, 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 Ceará, não, não, não vai jogar, não. Porque vem o Guns N' Roses, o Dary Strait, sei lá, uma banda estrangeira vai vir para aqui, para o Brasil, vai fazer show no Castelão. Vocês vão jogar onde vocês quiserem. Aqui no Castelão, não. Simples. O dono do estádio é o estado do Ceará. Show. Culto evangélico. O que for. Se o estado entender que a prioridade é isto e não é o jogo do Ceará, vocês vão jogar em outro lado. E vale também para o Fortaleza. Isso não acontece na Ilha do Retiro, porque é meu. É do esporte. É nosso. Essa é a diferença. Tá bem? E depois chamou de Chiqueirinho, né? Enfim, não preciso dizer mais nada. Quarta-feira, nos vemos no Chiqueirinho. Lembrando, hein, galera? Lembrando. Comentários aqui. Educados com o seu Selmo Camargo. Só está fazendo o trabalho dele, vendendo o peixe dele para a torcida dele, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Selmo, quero ver um comentário seu aqui. Se o Selmo fizer um comentário aqui neste vídeo, eu vou deixar fixado para que todos vejam. Vai ser um comentário fixado. Desde que não esteja falando da minha mãe, né, Selmo? Nem do meu pai, nem da... Enfim. Comentário, né? Deixa like, se inscreve no canal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri